É com muita alegria que nós anunciamos mais um evento da Secretaria da Assembleia Social, Ação Social Comunidade e Movimento, que será realizado nesse sábado, sábado agora, dia 16 de julho. Estamos aí em comemoração ainda, né, o aniversário da nossa cidade e esse evento vem para acolher as famílias atendidas pela SEM Social, aqueles que fazem parte do PAB, Auxílio Brasil, aqueles que estão inscritos no Cade Único e toda a população de Assis está convidada. Será nesse sábado, Sidney, a partir das 14 horas, ali no Parque Ângelo Ceola, com muitas atrações, muitas coisas, teremos música ao vivo, o Eduardo Vidal estará conosco, né, e fará uma participação especial nesse evento. Muita coisa para acontecer e a população está aí sendo convidada nesse momento para participar. Teremos ali algodão doce, pipoca, cachorro quente, refrigerante, atividades culturais, recreativas e muito mais. Sábado agora, a partir das 14. Bem, Vanessa, é importante, né, este evento para interagir ainda mais, né, essa população junto aqui à Secretaria e conhecer os trabalhos que são oferecidos junto à assistência social hoje do município. É isso mesmo, Sidney. Além de todas as atrações, de tudo que eu já falei, nós estaremos ali com uma barraca da assistência social do CRAS 2, que pega toda a região do Jardim Paraná, e ali teremos também, né, todas as nossas técnicas para atender a população, levar muita informação para aqueles que necessitam. Então, as participações serão inúmeras, mas aí contando sempre com a nossa equipe técnica para esclarecer as dúvidas da nossa população.